Oi galera, tudo bem com vocês? Prazer, eu me chamo Davi Luiz, esse aqui é meu irmão Enzo e hoje a gente vai fazer uma surpresa para o papai porque é o aniversário deles e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, bora pro vídeo Gente, vocês viram aí que gracinha, tão muito blogueira esses meninos, não tão? Eu deixei eles apresentando o canal pra vocês e agora nós vamos no supermercado que eu vou comprar a vela de aniversário pra pôr no bolo, já encomendei o bolo meu marido não tá sabendo de nada, claro né gente, é surpresa, ele tá achando que não vai ter nada hoje e a gente vai fazer a surpresa pra ele, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz quando ele chegar aqui em casa vai ter aquela surpresa então nós vamos ali no supermercado agora né crianças, comprar a vela tô pensando gente, eu não sei se eu compro o balão, chega lá no supermercado eu decido o que eu vou comprar e nós vamos tá mostrando pra vocês hoje como que vai ser nosso dia de hoje e eu já espero que vocês gostem aí muito, muito do vídeo então bora comigo lá pro supermercado gente, nós estamos aqui no supermercado e eu peguei algumas coisinhas né, comprei a vela tô pensando em fazer um brigadeiro de potinho, eu não sou muito boa com brigadeiro não mas vamos ver se vai dar certo, vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu comprei aí gente, eu comprei a manteiga né, que tava faltando, tinha acabado lá em casa aí eu comprei esses potinhos aqui, tá aqui a vela né, 38 anos que meu marido vai fazer 38 anos que ele vai fazer e eu comprei também um pão gente, que eu acho que eu vou fazer um cachorro quente também porque já tem salsicha lá em casa, então eu vou fazer o cachorro quente também gente, nós já estamos em casa, nós já chegamos aqui em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o valor total, mostrei pra vocês lá no supermercado o que que eu comprei não foi muita coisa, foi pouca coisa né gente, também é fim de mês então assim, foi, é só pra não passar em branco, não é aquela festona é só pra passar, pra não passar em branco mesmo né, comprei o bolinho é pra, assim né, uma data muito especial né, então a gente não podia deixar passar em branco não e eu tenho certeza que meu marido vai ficar muito feliz e agora eu vou mostrar pra vocês o valor total do que eu comprei então vamos lá bom gente, eu comprei no supermercado né, que é do lado aqui de casa mesmo, é pertinho e é igual eu mostrei pra vocês lá né, que mostra aqui o que que eu comprei e deu esse valor aí gente ó 41 real e 96 centavos, quase 50 reais gente e olha que eu não comprei praticamente quase nada né e qualquer coisa que você vai comprar no supermercado hoje em dia é assim ó desse jeito aí gente, a gente tá só na correria porque ele me ligou falando que vai vir no horário do almoço eu não sei o que que eu vou arrumar olha, eu separei os negócios pra fazer o brigadeiro, tá aqui a panela né aí vou usar o creme de leite, o leite condensado e o creme de leite e eu tô na correria aqui gente, agora eu vou começar a fazer aqui rapidinho vamos ver se vai dar tempo, porque eu não sei não viu aí ele falou que vai almoçar em casa, então eu vou colocar uma carne pra assar né Fábio fazer um arroz, um vinagretezinho né Davi e vamos correr, Davi já vai tirando os copos a mamãe, já vai colocando tudo aí então bora lá let's take it slow where you go, I go too and if you hit the bottom, I'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it slow you ask me how we got here because you don't know how you say we're taking on water aí pessoal, meu marido chegou em casa, veio almoçar em casa, ele falou que ia vir né amor é agora tá aí fazendo aqui um vinagretezinho né que a gente passa uma carne fazendo um arroz rapidinho pra comer com vinagrete aí ó e é isso aí, vai ser o nosso almoço de hoje gente, eu vim aqui fora falar com vocês, vim falar bem baixinho porque o meu marido acabou de chegar e ele falou que não ia vir almoçar em casa aí depois ele mandou uma mensagem pra mim falando que ia vir almoçar em casa e aí eu combinei com a Dafne que trabalha lá no escritório falei ó Dafne, dá uma enrolada nele aí aí a Dafne teve a ideia de vim aí vim na hora do almoço só que eu não imaginei que ele ia chegar tão cedo gente e o pior, o bolo não ficou pronto e a moça que tá fazendo o bolo pra mim ela falou que o bolo vai ficar pronto com 40 minutos então assim, eu tô esperando aqui ela mandar mensagem aqui me avisar que o bolo ficou pronto pra eu poder ir lá buscar agora, gente nosso Deus eu tô muito nervosa mas eu creio que na hora que ele veio com esse bolo ele vai ficar super feliz, não vai gente? gente, o bolo tá chegando a Fran que fez o bolo pra mim ela tá fazendo o bolo aqui muito obrigada olha gente, ela acabou de deixar aqui o bolo olha que lindo ele, né? e o Enzo, né? porque o Enzo também fez 4 anos ai, que lindo gente, esse bolo, olha agora vamos ver qual que é a cara dele que ele vai fazer quando ele ver o bolo já achou que não ia ter nada, né? ó, João, Enzo super herói os aniversariantes do mês preparamos tudo bonitinho pra você ah, 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 ah lá na Dau Pará Seguros e ela trabalha lá e nós tivemos a ideia, né? Fui chamei a Daphne de fazer essa surpresa ali, maridão! Né, amor? Gostou ou não gostou do bolo? Tá gostando. É, nós tomamos coleada, não tomamos? É, então aí agora nós vamos almoçar aqui um vinagretezinho, fiz um arroz bem soltinho e depois do almoço né, Daphne, nós vamos cantar parabéns! Sim, e comecei! Uhul! Uhul! Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos Muitos anos Agora, parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos Muitos anos Ah, garoto, tá com foda Agora faz um pedido Faz um pedido Pedido Sopra, vai Não é o senhor que tem que sobrar? Agora é seu pai Agora é seu pai Será que vai acender de novo? Acendeu? Agora é o papai Agora tem que fazer o pedido, cara Cara, você não deixou o pedido Olha lá, ele vai de novo Olha, vai acender Deixa eu acender Deixa eu fazer um pedido Fiz um pedido Só pra eles Olha, as duas Nossa Foi pedido duplo Qual que é o pedido Qual que é o pedido Acendeu de novo Pronto Já pediu O que você pediu? O que você pediu? Nem eu, sabe Nada Nada Nossa, que delícia Pra você Obrigado Agora eu vou pegar o meu Opa O que eu mais gosto É a gente O que eu mais gosto É a gente O Dafa Uma coisa que eu mais gosto É a gente Com a colher Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, o bolo Estava super delicioso O recheio foi de leite ninho Com maracujá Porque meu marido Ele ama Maracujá não É Abacaxi Abacaxi, né Porque ele adora abacaxi, né E o que você tem a dizer Dessa surpresa? Rapaz Sem palavra Gostou ou não? Quero primeiramente Agradecer a Deus, né Completando aí Mais um ano de vida Agradecer minha esposa Agradecer A nossa Irmã Dafa Que tá aí Fazendo a nossa companhia O GIs Privilégio De estar com a gente, né É um aniversário simples Mas eu tenho Que a simplicidade Deus agrada disso Sim Muito bom Agradecer minha esposa Muito obrigado, meu bem E saiba que eu te amo, tá Cada dia mais E muitos e muitos anos de vida Vai ser repetir Amém E agradecer a Deus De dar o privilégio De nós ter essas condições De tá fazendo isso aqui, né Verdade Agradecer Muito obrigado, viu Tudo muito maravilhoso Não tava esperando E tudo que é surpresa Boa É muito bom, né Principalmente quando vem Na parte de Deus E o tamanho do bucho Ô, glória Também te amo Então agora nós vamos Finalizar esse vídeo Aqui agora, né Olha a Dafa lá rindo A Dafa tá aqui rindo Tira a mão da boca Ó lá Ó lá A Dafa tá aqui rindo Agora vamos te pedir agora É Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Por aqui Nós vamos ficando por aqui Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau